Fala pessoal, tudo bem? Deixa o like aí, te inscreve no canal e ativa as notificações. Tem uma coisa que não tem explicação no Grêmio. Vamos falar sobre as mudanças no time e a perspectiva para o jogo de sexta-feira. Tem aumento de público e a gente vai falar um pouco sobre o duelo contra o Fortaleza antes do clássico Grenal. Tudo em nome da mais ágil assessoria. Sabe aquela grana do FGTS que está parada na tua conta? Antecipa ela agora mesmo. A galera da mais ágil assessoria com o link que está aqui na descrição pode te ajudar. Com esse dinheiro, tu paga uma conta, faz algum investimento ou compra aquilo que tu está pensando em comprar. Essa grana não fica rendendo lá e a mais ágil a assessoria pode antecipar ela para ti. O Soteudo deve ser a grande novidade no time do Grêmio. Apesar do Aravena ter jogado bem contra a equipe do Botafogo, o titular é Soteudo e ele deve voltar ao time titular do Grêmio contra o Fortaleza. O venezuelano treina normalmente e o desgaste físico que o tirou do jogo diante dos cariocas já não é mais um problema. Sendo assim, Renato deve fazer esta alteração, além de outras que são necessárias por cartões. Kaique ou Rafael Cabral no gol e o Dodi na vaga do Vila Sante que recebeu o terceiro cartão amarelo. Lá no ataque, o Soteudo jogando ao lado do Edenilson, do Cristaldo e também do Bright White. Diego Costa está de volta e é uma opção ao técnico Renato. Para começar o jogo, acho um pouco mais improvável. Além do Soteudo, que este sim deve começar o jogo, o Renato tem outras novidades. Enfim Pavon voltou. Ele treina com o grupo de jogadores e está à disposição. O atacante argentino que foi destaque no começo da temporada e depois perdeu um pouco das perspectivas até de atuação com o nível caindo bastante, se lesionou e estava há um bom tempo parado. Pavon é uma opção extra, especialmente pelo lado direito, onde até antes da parada para a enchente, ele jogava ao lado do Soteudo como um grande destaque. No jogo contra o Atlético Parnaense no Campeonato Brasileiro, talvez até aqui o melhor jogo do Grêmio no Campeonato, ele também foi o melhor jogador. Olha que estamos falando de um jogo de abril. Estamos em outubro e a gente ainda não consegue colocar um jogo lado a lado a esse do Atlético Parnaense como um jogo de grande atuação. Outra novidade é o lateral direito Fábio. Depois de um problema físico, ele também está de volta e pode ficar à disposição para o duelo diante da equipe do Fortaleza. Inclusive, não podemos descartar uma hipótese de que ele jogue. João Pedro, Reinaldo, Diego Costa e Duqueiroz estão pendurados e são problemas caso recebam o terceiro cartão amarelo ficando fora do clássico Grenal depois da data FIFA. Além disso, a sequência de jogos é uma preocupação. Por isso, o técnico Renato Portaluppi não descarta outras mudanças dentro do time. Quem não vai poder folgar é o lateral esquerdo Reinaldo. Mais uma vez, Mike está lesionado. O lateral esquerdo não treinou e não está à disposição do técnico Renato. Eu já nem consigo mais contabilizar o número de vezes em que o Mike se lesionou no ano. Mas é uma opção a menos, especialmente nesta função que nós já falamos aqui no canal. É uma função que o Grêmio procura um jogador para a próxima temporada. O lateral esquerdo, que o Grêmio ainda não sabe o que fará em 2025. Reinaldo tem o contrato acabando. Mike é um jogador que não rendeu, mas ainda tem vínculo. E não existem outras opções dentro do elenco, a não ser, obviamente, o garoto Zé Guilherme, que vai renovar o seu contrato. Mas é apenas um garoto. Para a gente fechar, o inexplicável acontece. Deixa o teu like aí no canal, que eu vou te falar um pouco sobre isso. Onde estão Rodrigo Eli e Gemerson? Mais uma vez, a dupla de zaga, que até aqui era titular do Grêmio, não deve atuar contra o Fortaleza. Vamos lembrar? Os dois tiveram constatados pelo Grêmio uma lesão de grau 1. Grau 1 no futebol, pelo costume que nós temos, 10 a 15 dias no máximo. Eis então que mais do que estes 15 dias, dando o limite do limite, já se passaram. O Grêmio precisa dar uma explicação em relação a esses dois jogadores. O fato é que eles não estão à disposição. Ah, mas vou lembrar. Eles apareceram em fotos que o Grêmio divulgou fazendo trabalhos físicos e alguns minutos, inclusive, de trabalho com bola. Algo muito parecido aconteceu com o Kitian Pavon, que treinou num dia, no outro sumiu e agora está voltando. Acho que o Grêmio precisa se comunicar um pouco melhor, até para que a gente possa divulgar para você, torcedor, o que está acontecendo com os atletas. É importante, pelo menos, que é possível que se dê uma sequência para Walter Kahneman e para Gustavo Martins. Uma dupla de zaga que tem se consolidado e que fez bons jogos contra o Atlético Mineiro. Não fizeram um jogo ruim nos primeiros seis minutos, depois o Gustavo Martins acabou sendo expulso. Os jogadores contra a equipe do Botafogo jogaram de forma soberana, em especial Walter Kahneman, que para mim foi o melhor jogador do Grêmio em campo na partida. Aliás, hoje, um dia especial com a aposentadoria de Jeromel, mas Walter Kahneman segue aí, com mais um ano de contrato, 33 anos e um jogador que cresce em grandes partidas. Cresceu contra o Botafogo, tomara que cresça contra o Fortaleza e logo depois vem o Clássico Grenal. Vamos esperar, porque o Grêmio não se comunica e nós precisamos saber o que está acontecendo com estes jogadores. Deixa o like, te inscreve no canal, um ótimo mês de outubro. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.